Chegamos da Bienal. E aí, Pessu? Tudo bom? Eu sou o Alec, se você não me conhece, sou do Rio de Janeiro, moro em Cascadura, tenho 25 anos. Esse canal chamado Um Bookaholic é mais de 10 e hoje a gente tá aqui pra fazer um unboxing de tudo que eu trouxe da Bienal. Toda essa mala, esse aqui é roupa. Eu levei algumas, que é importante. E aqui... Obrigado, Galo. Só tem livro, quase 60kg. Uma Tainá Barreira e meia. Mas vamos lá, porque antes da gente fazer esse unboxing, antes da gente ir pra aquele escritório fazer esse unboxing, eu preciso trocar de roupa, porque senão eu vou ficar completamente maluca. Eu tô muito cansado. Eu acabei de chegar, fiz uma viagem de sete horas e meia de ônibus até a minha casa, então o que vai acontecer agora é isso. Basicamente, eu vou trocar de roupa e aí a gente vai sentar nesse chão de meu Deus pra poder abrir essas caixas, catalogar os livros no meu aplicativo de estante e dar um jeito de colocar isso aqui. Vem comigo. Finalmente, tô aqui, banhozinho tomado, bora lá. De uma vez por todas, desfazer esta mala que está enorme, gigantesca, que me deu muito trabalho pra trazer pra casa. Vocês não têm noção. Eu quase não consegui fechar essa mala de tanta coisa que eu trouxe. O que é curioso, porque eu já levei ela pra São Paulo lotada, com 54 quilos, quase tive que pagar excesso de bagagem, porque eu fui esquecer livros na Bienal, fui gravar uns conteúdos na Bienal que acabaram não acontecendo, porque eu percebi que eu definitivamente não sou esse tipo de criador. Apesar de adorar consumir, adorar assistir, eu não tenho muita essa gana de fazer. Enquanto a gente vai abrindo essa caixa, eu vou conversando com vocês a respeito do que foi essa Bienal, a respeito do significado que essa viagem teve pra mim, e também sobre as mais variadas coisas que aconteceram durante, antes e depois dessa viagem, tá bom? E pra além desse bate-papo gostoso que a gente vai ter aqui, eu vou também, não colocando os livros na estante, porque esse é um trabalho que vai levar muitas horas, talvez eu faça em live, talvez eu faça ao vivo, não sei. Mas definitivamente vamos cadastrar os livros na minha coleção. Recentemente eu descobri um aplicativo através do Victor Almeida, o Jeff, o Geek Freak, que você consegue catalogar os seus livros bipando o ISBN deles, então é basicamente o que a gente vai fazer por aqui. Vou tentar falar sobre preços também, mas não vou dar essa certeza pra vocês, até porque eu não lembro de todos, mas o que eu lembrar, eu vou falar, eu vou comentar aqui com vocês, beleza? Me perdoem também se eu não estiver tão animado, é porque eu tô bem cansado. Vamos lá, gente, vamos abrir, temos muitas coisas aqui dentro da Digitacuja, muitas coisas mesmo. Vamos lá, eu vou... Jesus, eu vou... Eu vou deitar ela aqui e a gente vai abri-la. Meu Deus do céu, deixa eu chegar pro lado e... Meu Deus do céu. Ah, uma coisa também que eu acho que é válido salientar, eu passei 12 dias em São Paulo, então nem todos os livros foram comprados na Bienal, tá? Alguns livros eu comprei em Cebo, outros eu comprei em outras oportunidades, em outras livrarias, e aí eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Tirando um livro específico, que eu vou falar pra vocês qual é, todos os livros da Morro Branco que aparecerem por aqui eu paguei 10 reais, porque a Morro Branco basicamente acabou, é, vamos ser sincero, a Morro Branco acabou, tá acontecendo um bota fora em várias livrarias do Brasil e eu aproveitei que um amigo meu mora em São Paulo, o Ti, beijo Ti, se você estiver vendo isso, aproveitei pra pedir pra ele comprar pra mim, então ele comprou acho que uns 5, 6 livros da Morro Branco. Vou pegar aqui em ordem aleatória, tá, gente? Tem esse lado e esse lado da mala e eu vou pegar o que aparecer aqui primeiro. Vou começar mostrando pra vocês então o Sob o Céu Assucarado, da Shannon Maguire, esse livrinho foi 10 reais numa promoção da livrarias Curitiba, se eu não me engano. Como eu falei, bota fora da Morro Branco, vários livros saindo super baratos. Eu sou doido pra ler essa série há muitos anos, já foi muito hypado aqui no Booktube, mas acabou que eu não li. Então tá aqui, Sob o Céu Assucarado, Shannon Maguire, volume 3 da série das Crianças Desajustadas. O próximo livro que eu vou panchar pra vocês é então um livro que eu fiquei chocado de ter encontrado por lá, porque primeiro que eu não sabia que a Principes vendia livros em inglês, mas também pelo preço, né? A Principes tem livros muito acessíveis. Eu peguei o Grandes Esperanças do Charles Dickens. Peguei essa edição aqui que tá no original, Great Expectations, e foi 10 reais apenas. Valeu muito a pena porque é 10 reais o texto original, então dá pra ler, eu leio em inglês. Tinha outras coisas lá também, tipo Crime e Castigo numa versão em inglês, Crime and Punishment, mas pra mim honestamente não fazia muito sentido pegar um livro em inglês traduzido do russo, sendo que eu posso pegar em português traduzido do russo. E a gente brasileiro tem uma preocupação muito maior com tradução. É óbvio também dependendo da editora, porque se você for pro lado meu sombrio assim... Talvez não. Esse aqui eu fiquei muito feliz, é o queridinho do momento, o livro mais comentado da atualidade nas bookredes. É o Impostora, né? Que é no original Yellowface. Eu peguei ele por 50 reais nos tênis da Editora Intrínseca e eu achei um preço super justo, achei que super valeu. Eu já li 18 páginas dele e as 18 páginas que eu li eu amei, apesar de não ter acontecido nada. Então as expectativas estão altíssima pra esse livro. Os próximos três livros que eu vou mostrar pra vocês são, na verdade, uma trilogia que finalmente consegui comprar e comprei completa já de uma vez por um preço bem baratinho. Mais um Bota Fora da Morro Branco. Peguei a série A Padronista completa. Então eu peguei o volume 1, que é o Semente Originária, o volume 2, que é o Elos da Mente e o volume 3, que é o Arca de Clay. Todos esses três livros foram 10 reais cada. Novamente, no Bota Fora da Morro Branco. O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês é, na verdade, uma HQ que eu ganhei de presente do Léo. Então, muito obrigado, Léo. Você é um anjo. Amor da minha vida. Foi o coffee. Eu sei muito pouco a respeito dessa história. Tudo que eu sei é que basicamente tem uma cafeteria e toda a história gira em torno de café. Tem um momento aqui, inclusive, que o Léo me contou que tem várias receitas de café que você pode fazer na sua casa. É um menino preto. Então, assim, tem tudo o que eu gosto, tudo que eu aprecio. Café, caso você não saiba, eu sou genuinamente viciado em cafeína, tá? Não é que coisa tipo assim, ah, eu gosto tanto de café, meu dia só comece depois de um café. Não, mona. Eu entro em crise de abstinência se eu fico sem café. É assim, real. Dependência química do café. Café, negros, coffee, bíblia. O próximo livro eu paguei R$ 49,00 e foi um livro que eu comprei pra autografar com a autora, que é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto muito, uma amiga minha, daqui das Book Rades, que é a Roberta Gurrit. Eu peguei o livro dela entrevistando você. Só que assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na Bienal, o primeiro dia eu fui sozinho, e a primeira coisa que eu fiz foi direto no estande da editora Aquiles comprar o livro dela pra poder autografar com ela. É, no primeiro dia, eu não vi a Roberta. Eu vi a Roberta em quase todos os outros dias. E em quase todos os outros dias, eu não levei o livro dela. Por quê? Porque eu esqueci. Porque eu sou um tapado. Ah! Mas a pior parte, vocês não sabem, que a pior parte disso tudo pra mim é o desfecho. Basicamente, no dia que eu lembrei que eu levei o livro dela, acho que foi na quinta ou na sexta-feira, falei assim, Roberta, estou na Bienal, cadê você? Vamos, o negócio do autógrafo do seu livro. Ela me responde com o quê? A foto do palco do Rock in Rio. Tá bom pra você? Porque pra mim não tá, Mona. Pra mim tá tudo uma merda. Ah, inclusive! Eu não tô cadastrando os livros, né? Parabéns, seu grandissíssimo idiota. Fazer agora mesmo. E não tá nada bem. Pelo menos eu só tirei poucos, né? Vou colocar nas prateleiras meus livros físicos. Esse aplicativo é muito bom, gente. Vocês só precisam colocar o ISBN nele e ele cata o livro e já bota na sua estante. Então, você pode fazer a sua estante muito rápido. O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês, eu pedi de presente pra editora Aleph. Basicamente, eles mandaram um e-mail falando assim, ah, sumido, tudo bom? Então, vamos botar com o negócio na Bienal? Escolhe o livro aí que a gente vai ajudar com o negócio do livro. E aí, eles me deram dois livrinhos. Um que é um lançamento muito importante, muito chique, que veio num kit maravilhoso e o outro foi o que pedi. Esse lançamento maravilhoso é o Kaiju do John Scalzi. Inclusive, o John Scalzi está no Brasil no momento que eu estou gravando esse vídeo. Vai fazer, eu acho que vai passar por três estados, se eu não me engano. E é uma oportunidade aí pra quem gosta dele poder encontrar, poder, enfim, trocar figurinha com ele, pegar autógrafo e coisas do tipo. Confesso pra vocês, gente, que eu não sei nada sobre esse livro além do que tá aqui atrás, que é Não estamos apenas protegendo você dos animais, estamos protegendo os animais de você. Além disso, tudo que eu sei aqui é que tem basicamente um Godzilla gigante aqui e pra mim isso basta. Eu amo o conceito de Kaijus, que pra você que não sabe, é tipo assim, monstros gigantes. E é a coisa que eu mais amo assistir, mais amo consumir, que mais me fascina, são bichos gigantes. Godzilla, Sharknado, por exemplo, são algumas das minhas coisas favoritas. Talvez eu não devesse estar falando assim em voz alta, porque soa meio ridículo. Talvez, mas é a verdade, é a vida e a gente vai ter que lidar com isso, tá bem? Então tá bem. E o outro livro que eu peguei da editora Alive foi o que eu pedi então, que é o Iluminações do Alan Moore. Eu confesso pra vocês que eu sei muito pouco sobre esse livro, mas eu acho essa aqui uma das edições mais bonitas do mercado historial brasileiro. Então eu falei assim, manda pra nós. E eles mandaram. O próximo livro é um livro que tava carinho, não vou negar, mas é um lançamento, então tá tudo bem. Eu não fui na intenção de comprar ele, eu fui na intenção de comprar um livro anterior da autora, que é o Amêndoas, só que infelizmente já tinha esgotado. Inclusive, muita coisa esgotou na Roco. Também queria muito ter comprado o lançamento, né? O primeiro livro físico publicado pela Ariane Castelo, que é uma das minhas amigas aqui das bookredes também. Só que quando cheguei lá pra comprar, não tinha mais o livro. E eu fui no penúltimo dia de Bienal, fui no último dia de Bienal, que são os dois dias que mais enchem, que a galera mais vai disposta a comprar, e não tinha o livro da coitada. Então acabei não levando. Mas aproveitei pra pegar então o impulso de Wong Pyong Song. 50 reais. Os próximos três livros que eu vou mostrar pra vocês agora, eu comprei numa promoção que era 1 por 20 e 3 por 50. Faça aí a divisão, 50 dividido por 3, e essa vai ser a resposta. Eu peguei o João do Rio, Vida, Paixão e Obra, do João Carlos Rodrigues. Basicamente, tudo que eu sei sobre o João do Rio é negativo, porque tudo que eu sei sobre o João do Rio, eu soube através do Lima Barreto, que não era muito, muito, muito afeiçoado a ele, digamos assim. E pra você que não sabe, a Flip desse ano, que é a Festa Literária de Paraty, que acontece todos os anos aqui no Rio de Janeiro, vai homenagear o João do Rio. E eu sei pouco sobre ele. Então eu decidi pegar esse livro pra conhecer um pouco mais das obras dele, quem sabe começar a gostar desse autor e ler mais sobre ele. Você vai na Flip, Alec? Não sei. Mas e se eu for? Eu quero. O outro livro que eu peguei lá naquele estandezinho foi o A Floresta dos Pigmeus. Esse aqui é o primeiro livro das Aventuras da Águia e do Jaguar. Vocês vão ver que eu comprei alguns livros da Isabel Allende nessa viagem, porque eu me apaixonei por essa mulher depois que eu li o Violeta. Aqui na estante eu já tenho cinco livros dela e eu trouxe mais três. Não tem como, gente. Completamente apaixonado por Isabel Allende e sua escrita floreada, bonita, mágica. E é isso. Não conhecia, não conheço, na verdade, ninguém que leu esse livro. Então eu espero ler e gostar e trazer essa recomendação pra vocês. O último dessa leva aqui, que eu também peguei nesses estandes, foi mais uma biografia do George Lucas, que é um dos meus diretores preferidos, criador do meu universo de conforto, que é Star Wars. Eu trouxe então o George Lucas, Uma Vida. Esse aqui foi escrito pelo Brian J. Jones e vai basicamente contar a história, vida e obra de George Lucas. E é legal porque no caderno de imagens aqui dessa biografia, tem várias fotos que eu acho simplesmente maravilhosas do processo de criação de Star Wars e da infância e adolescência dele. Eu já tenho aqui uma biografia dele chamada Skywalking, que é basicamente uma biografia que vai focar em Star Wars, entendeu? Aqui não. Aqui a gente vai focar no George Lucas como um todo, antes, durante e depois de Star Wars. Ah, achei aqui os outros dois livros da série das crianças desajustadas, né, que é a sequência lá do Sobre o Seu Açucarado, que é o De Volta Pra Casa e o Entre Gravetos e Ossos. Lembrando que esses dois livros também foram 10 reais. Eu não tô cadastrando os livros de novo. Meu Deus do céu, como é possível? Os próximos livros que eu vou mostrar aqui pra vocês, cada um deles foi 30 reais e eu comprei no stand da Editora Record. Na verdade foi um pouco menos que isso, porque custava 30 reais, mas eu tinha, como parceiro deles, 10% de desconto. Então façam aí essa subtração. Eu peguei o volume 2 da Inconveniente Loja de Conveniência, de Kim Ho Young. Eu ainda não li o volume 1. Eu recebi ele de presente, ganhei, na verdade, ele de presente no finalzinho do ano passado, não vem aí da Record. E eu peguei, eu simplesmente amo Healing Fiction. Eu tô completamente obcecado por esse tipo de livro, que eu li pela primeira vez ano passado, eu acho, porque eu considero muito mesmo Biblioteca da Minha Noite um Healing Fiction. Eu tô obcecado, principalmente se vem do Leste Asiático. Amo, amo, amo. Outros dois livros que eu peguei foram os dois volumes da Livraria Morisaki, que inclusive tinha, assim, uma parte gigantesca no stand da Editora Record. A Casa Record é, na minha humilde opinião, um dos melhores stands da história da Bienal do livro. Ele estreou, na verdade, no ano passado, a Record usou aqui no Rio de Janeiro. Então, muito provavelmente, na próxima Bienal do Rio de Janeiro, a gente já vai ter aí outro stand. Mas a Casa Record é uma das coisas mais lindas que eu já vi. É um stand muito simples por dentro. É basicamente a mesma configuração de sempre, sabe? Algumas mesinhas no meio e rodeado de stand. Mas, por fora, ele é lindo. Ele parece uma casa de macondo, tá ligado? De 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E uma coisa que eu achei muito legal foi o tanto que eles mudaram a Casa Record na lateral. Então, a gente tinha ali um lugarzinho que representava a Livraria Morisaki. E tinham várias outras referências ao redor do stand ali, de outros livros deles, né? Como não poderia deixar de ser. Eu peguei, então, o Meus Dias na Livraria Morisaki e o Uma Noite na Livraria Morisaki. Não li nenhum dos dois. Não sei se são sequência, não sei se são volumes únicos. A questão é... Healing Fiction, asiático, perfeito. Já deixa eu cadastrar aqui agora, porque agora eu lembrei. Ah, o Azul é o primeiro, gente. O aplicativo acabou de falar aqui. E o penúltimo que eu comprei lá na Record, penúltimo dessa livra que eu vou mostrar aqui pra vocês, é Se Os Gatos Desaparecessem do Mundo, de Genki Kawamura. Mais um livro asiático que eu fico completamente obcecado. Esse livro é japonês. Você sabe que eu tenho um fofo no friquito, né? Com literatura japonesa. E tá aqui, então. Amo gatos, amo Japão, amo tristeza, amo dor, amo healing, amo fiction. É o que tem pra hoje. Os próximos três livros que eu vou mostrar aqui pra vocês são, na verdade, três BLs que eu comprei no stand da Faro Editorial. Eu comprei o primeiro por 30 reais e os outros dois por 34. Foi um preço que eu achei bem, bem baratinho. O que vocês acham? Basicamente é aquele tipo de BL que eu amo ler, que eu pego pra ler e desligo o meu cérebro, que é basicamente romance com fantasia. Então eu peguei o Em Águas Profundas, que é entre um pirata e um sereio. Peguei também o Para Sempre, que é entre um mago e um bruxo. E peguei o Enfeitiçados, que é entre um homem e um gay. Tô muito animado, gente. Eu achei que eu não fosse trazer BL dessa vez. Da última vez eu não trouxe, né? Até porque eu não tinha começado a ler ainda esses livros de romance mais focados no romance mesmo e tal. Simplesmente obcecado, né? Eu acho que a minha primeira viagem pra São Paulo desse ano de 2024 me mudou. Que foi quando o Joy me recomendou Honor Of. Desde então eu não fui mais o mesmo homem. Graças a Deus também, né? Que é bom a gente evoluir, que a gente permanecer no erro também é um problema. Sim, gente, eu tô fingindo que... Eu tô falando com vocês fingindo que não tô tirando roupa da minha mama. Que eu botei aqui pra não ficar sacudindo o meu livro. Próximo livro que eu vou mostrar pra vocês é a coisa mais especial da face do planeta Terra pra mim. Se você me acompanha há algum tempo, você deve saber, ou eu espero que você saiba, que eu sou um tanto quanto muito fã do Felipe Neto há muitos anos. Há, sei lá, mais de 10 anos da minha vida. O Felipe foi uma das pessoas responsáveis por me fazer criar o meu primeiro canal há mais de 15 anos. Um bucarrolho que tem 10, tá? Só pra deixar claro. A questão é... Eu tô aqui em mãos do Como Enfrentar o Ódio, que é basicamente um livro de não ficção escrito pelo Felipe, em que ele vai contar, basicamente, todas as coisas pelas quais ele passou durante o período em que ele enfrentou o bolsonarismo no Brasil. Então, ele vai contar aqui sobre quando ameaçaram a mãe dele de morte, ele teve que tirá-la do país. Vai contar aqui também sobre as diversas vezes que associaram ele a crimes absurdos, nojentos, desumanos e inafiançáveis. E é um retrato muito cru, sabe? Muito honesto de tudo que ele viveu, de tudo que ele passou. E, nessa Bienal do Livro, eu tive a oportunidade de ser um dos três veículos na internet de entrevistar Felipe Wellington, ou Fifo, pros íntimos. Foi simplesmente um dos momentos mais especiais da minha vida, poder sentar lado a lado com um cara que é tão importante pra mim e conversar com ele por, tipo, 15 minutos. Ah, foi mágico, caras. O Felipe é uma das pessoas mais humildes que eu já vi na minha vida, apesar de ser muito rico, apesar de ter 46 milhões de inscritos no YouTube, não sei quantos milhões de outros seguidores e de dinheiro na conta também. Pô, Felipe, faz um pico. Foi simplesmente mágico, sabe? Ele olhando direto dos meus olhos, falando diretamente comigo. E, enquanto no Threads, agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá rolando uma briga aí entre book influencer a Ken Snob, que não olha na cara dos outros, Felipe Neto, tava tocando na minha perna, falando assim, calma, cara, você consegue gravar esse vídeo me ouvindo atentamente, me olhando de fato comigo naquele momento, sabe? E não só, tipo, me bipando, tá ligado? É tipo, vamos gravar o seu vídeo, vai ser legal. Eu segurei muito a minha onda, eu acho que ainda não caiu a ficha, nem editei o vídeo ainda. Talvez agora que você esteja vendo esse vídeo, talvez o vídeo já tenha até saído, dá uma olhada nas minhas redes. Foi realmente assim, caras, é surreal. Foi o ponto alto da Bienal pra mim, um dos momentos mais lindos, mais incríveis que eu já vivi, de estar de frente com uma pessoa que é tão importante pra mim, e ela me tratar não como um fã, sabe? Tipo assim, como alguém que me vê. E é isso, mas como um amigo, como um igual. Surreal, foi lindo. E eu tô tendo que segurar minha onda de novo. Mas enfim, como enfrentar o ódio do Felipe Neto, autografado com muito carinho no meu nome. Sério, gente, pra Alec, continue levando literatura pra vida das pessoas. Felipe Nelson. O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês é sequência de um livro que eu já li, tá bem? Que é o Pétalas de Akayama 2. Já li o livro 1, gostei muito. Inclusive, tenho um sticker do Zen colado no meu notebook. Tenho os três aqui na minha parede. E apesar disso, o fato de eu não ter gostado de não ter beijo nesse livro, gerou certa polêmica, aparentemente. Mas enfim, leirei muito em breve, ou não tão em breve assim, talvez eu espere o terceiro. Mas não sei, vamos ver. Pétalas de Akayama. Muito obrigado, Bex, pelo presente. E o último livro destilado da mala é, na verdade, um box das Crônicas Vampirescas, da Anne Rice. Dentro desse box vem esse papelzinho aqui, com a ordem de leitura recomendada, pelo que eu entendi. Além dos três volumes principais, também conhecidos como os três únicos que a Roku relançou com as capas bonitas. Que são, entrevista com o vampiro, a Poppy leu, esse aqui e amou. É o vampiro Lestá, que essa capa é bem bonita. E também a minha capa favorita, eu acho, que é a Rainha dos Condenados. Muito bonito. Gente, eu tava comentando com a Poppy e com a Dayara, que ficou hospedada aqui em casa alguns dias, que apesar de amar vampiro, tudo que eu li sobre vampiro, tudo que eu li que tem vampiro, se resume a Crepúsculo. Harry Potter, você lembra que tem vampiro em Harry Potter? Exatamente. E a Arma Escarlate, você lembra que tem vampiro em Arma Escarlate? Exatamente. Eu não sei porque, não sou uma pessoa que consome vampiros, apesar de amar coisas de vampiros, amar a imagem do vampiro. Se você tem recomendação de boas coisas de vampiro, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários que eu vou amar ler. Pode deixar filme, pode deixar série, não tenho interesse em Drácula, já digo. Nada me impede de ler ou assistir no futuro, mas no momento não é uma coisa que eu tenho interesse. Então se você for recomendar isso, por favor, recomende outra coisa. E se for romance, só se for de viado. Foi só metade. Vamos lá então pra segunda parte desse unboxing que é o outro lado da mala. O próximo bota-fora da Morro Branco que eu vou mostrar pra vocês é o Sombras do Sol. Eu cheguei a fazer uma publicidade pra eles pro volume 1, mas aparentemente minha publi não foi tão boa assim porque não me chamaram pra fazer o 2. Mas eu tenho aqui e eu já li o Dreamblood, o primeiro livro de Dreamblood, que é Lua de Sangue, que por algum motivo não está aqui, eu tenho só em inglês. Esse aqui, essa aqui é a minha edição que eu já tinha, The Shadow of the Sun e Sombras do Sol. Já li o volume 1 tem um tempo, tem vídeo aqui no canal também e, caras, é muito bom, é muito bom. É o livro mais diferentão, eu acho, da N.K. Jameson. É um livro que ele é um pouco incômodo de ler, eu diria. Você leva um tempo até se afeiçoar a ele, entender qual é a vibe dele, até gostar de fato, opinião pessoal minha. Mas uma vez que você gosta dele, irmão, já era. É, assim, pra casa do... e adiante. Mais uma vez, a Alt fez aquele rolê lá de deixar todos os livros do selo da Alt, né, da Editora Globo, pelo preço do Vale Livro. E, graças ao meu bom Deus, várias coisas que eu queria estavam em promoção por lá. Então eu aproveitei e peguei os próximos livros todos por 30 reais. Peguei O Imenso Azul Entre Nóis, de Aisha Haruma Haruma Atá. Ah, tá. Peguei o penúltimo livro do Vitor Martins, que eu ainda não tinha lido, já li os dois primeiros livros dele, mas esse aqui eu ainda não tinha lido, que é o Se a Casa Oito Falasse. Eu tenho vontade de ler esse título única, exclusivamente, porque o Baldwin tem um livro chamado Se a Rua Bio Falasse. E eu espero que tenha alguma mínima referência aqui. Se não tiver, eu vou ser a pessoa mais triste do planeta. Peguei também o lançamento dele, que tá saindo agora, e tava, ainda assim, por 30 reais no estante da Editora, que é o mais ou menos 9 horas. Eu tô muito curioso pra ler esse aqui, porque, pelo que eu entendi, esse é um livro mais adulto. Porque o que ele escreveu antes é muito jovem e adulto, tem uma pegada... São livros muito legais, muito bons, mas são livros meio bobinhos, sabe? Isso não é uma crítica, eu ainda acho esses livros muito bons, mas ver a escrita dele de uma forma mais adulta me soa muito interessante, me soa muito apetitoso, saborioso. Então tá aqui, 30 reais. Outro livro que eu peguei também foi o da Solaine, que é uma querida, a gente se seguia no final do Twitter. Sempre foi um amor comigo na internet e, pessoalmente, foi a mesma coisa. Um abraço muito apertado, muito gostoso, que foi interrompido pelos fãs, pelos minions dela e do Lucas Rocha. Tô falando do Hitsenses. Livro Fofo, Amor Preto, Afro Love, Tude. O que mais eu quero pra além disso? Nada. Vamos dar conta? E peguei outro lançamento por 30 reais e esse aqui muito me deixou feliz, que é o Aprendiz de Vilão. Do Vilão, no caso. Esse aqui é o volume 2 do livro do Vilão também, que tem um que é o Assistente do Vilão, que é Aprendiz do Vilão. E eu fiquei muito feliz, 30 reais, moleque. Eu paguei o dobro disso mês passado no volume 1 e ele tava lá por 30 reais também. Que merda, né? De qualquer forma, as expectativas pra ler esse livro aqui estão a mil. Vai lembrar pra vocês que temos neste livro um sapo que tem uma coroa cujo nome é Reinaldo. Hum? Reinaldo? Os próximos que eu vou mostrar pra vocês eu peguei também naquele rolê lá de 2x20, 3x50, mas dessa vez eu peguei só dois mesmo, que foram dois livros do Matt Haig, que é um autor que eu já comentei aqui no canal, é um autor que eu já comentei no meu Instagram também. Inclusive, se você for lá agora, um dos últimos posts foi uma publicidade que eu fiz pro livro novo dele. Eu peguei o Floresta Sombria, que eu nunca tinha ouvido falar em toda a minha vida. E o Sociedade dos Pais Mortos, é um romance. E o blog aqui embaixo é sombriamente cômico. Eu amei esse título. Eu acho que vai ser um título que vai mexer com a minha cabeça e justamente por isso eu preciso deste livro na minha vida. Eu já li o Biblioteca da Minha Noite e tô com o novo livro dele engatilhado já aqui pra ler. Mas particularmente, né, pra mim, esse é um daqueles autores que você lê uma coisa dele e se você gosta, você quer ler até a lista de supermercado do cara, tá ligado? Então tá aqui mais dois livrinhos. Foram 20 reais cada porque eu só comprei esses dois. Já que a gente tá falando de presente, eu vou falar então do presente que eu ganhei da Manu Farias, que é simplesmente uma das pessoas mais fofas, gentis, carinhosas e cebosas que eu já conheço na minha vida. Vou deixar o canal dela aqui embaixo na descrição, tá? Vai lá ver. É o Fumaça Branca da Tiffany D. Jackson. E eu fiquei muito feliz com esse presente. É um thriller, é um horror com pessoas pretas. E a expectativa pra ler isso aqui tá bem alta. E segundo o coisinha aqui atrás, a gente tem casa mal-assombrada, cidade misteriosa, incêndio... Tá, que isso aqui eu fiquei um pouco de medo, porque eu já passei 12 dias em São Paulo mal conseguindo respirar pro Gardaço queimado. Pelo amor de Deus, não quero um negócio de incêndio em livro também não. Vou ler só depois que passar, depois que chover. Quando estiar, eu leio. Porão trancado e barulhos estranhos. Eu amo a premissa desse livro. Tiffany D. Jackson, apesar de eu não ter lido nada dela, é uma pessoa que eu acompanho na internet e que eu acho um amor. Então as expectativas estão altíssimas pra leitura desse livro. E mais uma vez, muito, 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 muito obrigado pelo presente. Manu, você é perfeita. Um doce. Ah não, gente. Eu comprei 6 livros. Eu comprei 6. Esses aqui não foram 20 não, aparentemente. Acabei de achar um outro livro aqui, que é Uma Noite em Curitiba. Eu comprei esse livro única e simplesmente por conta da sinopse, que eu achei legal, que eu vou ler pra vocês agora. Quando desapareceu de Curitiba, abandonando a bem sucedida carreira de professor universitário e um casamento aparentemente feliz, Frederico Renan deixou como pista algumas cartas escritas no computador, endereçadas à atriz Sarah Donovan. No início, apenas um inocente convite pra atriz participar de um evento na universidade. Mas aos poucos, as cartas ganham novos contornos, à medida que o professor e a atriz, seres de mundos distintos, se envolvem em uma paixão improvável. Há, porém, outra história por trás da história de amor de Frederico Renan. A progressiva derrocada da face virtuosa do professor é comentada, contestada e ridicularizada por seu filho, que após o sumiço definitivo do pai, decide transformar o caso em um livro. Olha só. Tá pegando? Vem comigo. Manejando hábilmente a dupla narrativa, Cristóvão Teza enreda o leitor no embate entre versões conflitantes. Em que relato confiar? Nas cartas do respeitável professor que tem a vida virada pelo avesso após se apaixonar? Ou na narrativa do filho, a ovelha negra da família? Celebrado como um dos pontos altos da carreira do autor, Uma Noite em Curitiba é um romance de arquitetura esmerada, que recompensa o leitor com personagens marcantes e uma escrita limpa e saborosa. Moleque, eu não sei pra vocês, mas isso aqui pra mim é ouro. Já que a gente tá falando de loucura, vou mostrar pra vocês agora um livro que eu paguei 50 reais, que foi o Porém Bruxa. Eu já tenho o Árvore Inesquecível aqui em casa, já li, é maravilhoso, é perfeito. E eu não tinha ainda o Porém Bruxa. E agora eu tenho, não só tenho como tenho, moleque, autografado. Tá bom pra você? Simplesmente perfeito, a Carol é sempre um amor comigo em toda Bienal que a gente vai, em que a gente se encontra nos after e que dança, que festeja e que comemora. Simplesmente perfeito, perfeito demais. Eu te amo Carol, você é maravilhosa. 50 reais, valei né? 49,90. Outra comprinha que eu fiz na Bienal foi a coisa mais cara que eu comprei, eu acho. Eu paguei 108 reais nesse box aqui dos gatos alados. É basicamente gatos com asas. Ai, ridículo, né? Eu comprei esse aqui no estante da editora Aleph, num desconto progressivo. Eu juntei com alguns amigos e a gente juntou 4 livros pra poder comprar esse aí, 108 reais. Que é o preço com desconto. Dentro desse box vem 4 livrinhos, assim, muito fofos. São livros infantis, tá bom? Sobre gatos com asas. E eles foram escritos pela Ursula K. Lagann. Sim, ela mesmo, dos Despossuídos, da Mão Esquerda da Escuridão, de O Ciclo Terra-Mar. A mulher escreveu. Os livros são Gatos Alados, O Retorno dos Gatos Alados, O Incrível Alexander e Jane Sozinha na Cidade. Todos com gatos, todos com asas. Outra coisa que eu comprei na Bienal também foi o livro de um projeto que vai sair muito em breve aqui no canal. De um vídeo, na verdade, que vai sair muito em breve aqui no canal. Que é o A Neófita, da Octavia e Butler. Lembra que eu falei de vampiro? Pois bem, esse foi o único livro escrito pela Octavia e Butler a falar sobre vampiros. Em breve, lerei. Em breve, sairá um vídeo muito mais do que especial aqui no canal. Não quero falar mais nada além disso. De presente, na Bienal também, o Thales reiterou e reforçou a nossa tradição todos os anos. Ele me encontra na Bienal e tira um livro da coleção dele pra me dar. E o da vez me deixou muito feliz. Simplesmente Os Irmãos Karamazov, do Dostoevsky. Eu corro atrás de uma edição desse livro, tenho vontade de pegar uma edição desse livro há muito tempo. Muito tempo mesmo. E finalmente, agora eu tenho ir numa edição super bonitinha daquela coleção vermelhinha da Abril. Tô muito feliz. Muito obrigado, Thales, pelo presente. Você é um doce. É sempre um prazer te encontrar. Meu leitor enlouquecido favorito. Como não poderia deixar de ser, minha tradição de toda Bienal trouxe vários volumes de nepesse. Eu trouxe dessa vez o que eu precisava pra ficar em dia. Então, eu trouxe aqui os volumes 24, 25, 26 e 27. Eu tô muito chocado porque na Bienal do ano passado, que tá fazendo um ano agora, eu comprei 15 volumes. Já tem 10 a mais que isso. E já tá quase ficando em dia com o mangá. É bizarro. E eu tenho comentado as minhas leituras de One Piece nos vlogs de leitura que saem aqui no canal, numa semana em livros. Então, se você quiser acompanhar, eu vou deixar o link do card aqui em cima, pra você dar uma olhada. Encerrado os livros que eu comprei na Bienal. Vou mostrar outros livros que eu comprei nessa viagem. Foram compras que eu fiz conscientemente. Fizeram sentido na minha cabeça. Que valeram, né? A pena. Vocês vão ver. Eu vou mostrar pra vocês. Os dois primeiros livros que eu vou mostrar aqui, neste momento, são dois livros da Isabel Allende. Que eu já tinha visto nesse mesmo sebo. Eu comprei esses dois aqui no Sebo do Messias. Que foram o Caderno de Maia. Que é um livro meio diferentão dela. Aparentemente, onde ela pisa, não cresce grama. Mas esse é o bom da Isabel Allende. A gente nunca sabe se é no sentido figurado ou no sentido literal. Mas fato é, ela fala isso aqui na sinopse. Nesse livro aqui, eu paguei 20 reais. E eu peguei também o Jogo de Ripper. Esse livro aqui parece ser muito mais um suspense. Meio thriller. Eu fiquei muito curioso com a sinopse dele. E eu peguei também. Esse livro foi 17 reais. Ainda no Sebo do Messias, eu peguei um livro que eu não conhecia. Mas vocês viram que eu mostrei o box de N. Rice aqui. Então eu quero mergulhar de cabeça na vida e na obra dessa altura. E eu fui pesquisar alguns livros no computador que tinha lá. Pra Pop, pra Gabriele no caso. Pra saber se tinha alguma coisa que ela queria. E apareceu esse livro aqui. Que é o Violino, da N. Rice. Esse livro não é de vampiro. Mas o que chamou muito a minha atenção foram duas coisas em específico. O primeiro é que o ano lá no computador do Sebo do Messias estava em 1999. Que curiosamente é o ano em que eu nasci. E segundo, porque eu adoro essa capa. Por quê? Porque eu adoro essa pintura. Porque essa é uma pintura de São Sebastião. É o mesmo quadro que o Yukio Mishima reproduziu pouco antes de se matar. Yukio Mishima, autor de um dos meus livros favoritos, Confissões de uma Máscara. Então assim, muitas coisas nesse livro me chamaram a atenção. Bateram comigo. Sendo bem sincero, eu acho que eu nem entendi muito bem a sinopse dele. Porque do nada falo sobre o Rio de Janeiro aqui. Mas não tem o Rio de Janeiro na história. Pelo que eu entendi. Ah não, tem sim. Ele foi 20 reais e eu fiquei muito feliz com essa compra, tá gente? É, espero gostar também. Inclusive, se pá, eu leio esse aqui antes de ler o Entrevista com o Vampiro. O que vocês acham? Outro livro que eu peguei no Sebo do Messias, eu paguei muito barato. Pra qualidade desse livro, Dupla. Pra qualidade que esse livro tá. É o Angústia do Graciliano Ramos. Eu sei pouco sobre esse livro. Tudo que eu sei sobre esse livro foi por causa do Léo, que é o meu melhor amigo. Ele leu esse livro recentemente. Ele não gostou tanto assim, mas eu gostei do que ele me falou que ele não gostou. Então, vamos ver se eu gosto. Espero gostar. Gente, super baratinho. 25 reais. Pelo amor de Deus. É um livro bem antiguinho, né? Daquela coleção lá da Abril, eu acho. É do Mestres lá da Literatura Brasileira e Portuguesa. É da Record, perdão. Enfim, fiquei muito feliz com essa compra. A penúltima coisa que eu vou mostrar pra vocês foi um achado no Sebo Machado de Assis, que é um sebo que eu adoro ali em São Paulo. Toda vez que eu tenho a oportunidade de ir pra cidade, eu dou um pulinho lá, porque eu acho coisas maravilhosas. O preço é meio bizarro assim, mas se você garimpar, você acha algumas coisas bem legais. Garimpem, por favor, bastante, tá? Peguei, simplesmente, essa edição em dois volumes com capas de tecido, aquela coleçãozinha da Abril. Peguei dois amarelinhos, né? O volume 1 e o volume 2 de Don Quixote. Don Quixote é um daqueles livros que eu já tenho várias coisas sobre Don Quixote e não tinha Don Quixote. Porque eu tenho certeza que esse livro vai mexer muito com a minha cabeça e vai se tornar a minha coisa preferida da vida. É simplesmente a história de um cara que enlouqueceu de tanto ler livro de cavalaria. Não tem como não ser perfeito, não tem como não ser maravilhoso, icônico. Não tem como. Eu fiquei muito feliz e eu não tenho a menor noção de quando esse livro foi impresso. Eu só sei que ele é muito... 2010! Meu Deus, 2010! Tá novo, gente! Tá novo, novo, literalmente. Não tem uma poeira, não tem uma mancha, não tem uma marca, não tem um nada. Ai, perfeito. Paguei 45 reais nesse aqui. Será que eu mostro isso? Não sei se eles vão gostar da ideia... Não sei se eles vão gostar da ideia... Não, mas era isso, caras. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado das coisas que eu trouxe. Eu acho que agora vocês têm um spoiler de possíveis coisas que vão aparecer aqui no canal muito em breve. Esses livros, todos esses aqui, sem falta. Eu quero muito ler, muito mesmo. E a Bienal tem aquela coisa de acender um fofo no fique da gente, né? De deixar a gente com vontade de ler e de produzir. E eu tô passando por isso exatamente agora. Se você me encontrou na Bienal, se você tirou foto comigo, se você recebeu um marcador, se você recebeu um abraço, se você veio me dar um abraço, eu quero muito agradecer a você por estar aqui. A Bienal, ela tem um poder muito grande de mexer com o meu psicológico, de mexer com a minha cabeça. Esse é sempre o ponto alto do meu ano. Eu espero, aguardo, economizo ansiosamente pela viagem da Bienal. E é sempre um prazer inenarrável dividir esse espaço, esse momento com vocês. É sempre uma injeção de ânimo muito grande. Porque nesse momento eu tô literalmente falando com uma câmera que parece um robozinho, um palitinho de churrasco, sentado no escritório da minha casa, falando sozinho. E eu sei que tá chegando em alguém, eu sei que alguém tá ouvindo, alguém tá se inspirando, alguém tá lendo, alguém tá comprando, alguém tá indicando, alguém tá tendo a sua vida mudada. Tem que que seja muito pouco por minha causa. E eu sei justamente por conta de eventos como a Bienal, que apesar de trancos e barrancos, aproximam a gente como nenhum outro evento consegue fazer. Muito obrigado, de novo. É sempre muito especial pra mim. Muito obrigado por me permitirem ser e viver do que eu amo. Estamos juntos. Se eu como, mas eu não te como, eu sinto fome. Sabe o seu nome. Tchau. 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 Tchau.